Olá rapaziada, sejam bem-vindos a vocês no meu canal Então rapaziada, se inscreve, deixa muito like Se você me siga, só me siga no meu canal Só me siga no meu Instagram, pra eles me chamarem direto Rapaziada, hoje eu vou tá fazendo um react, tá? Música do Marquinhos, nome da música dele é Lacoste É, tô de Nike, mas pô, eu disse tudo o que? Que é maneiro Lacoste 2, tá ligado rapaziada? Clipe oficial, prod, a Thaides, se for errado, aorra, bune Pelo respeito, né rapaziada? E é isso, mano, diretamente abaixado aí Eu, satisfação Vamos fazer o react, tô se uso pra caralho Cara, muito, se inscreve muito, compartilha pra geral Menciona as histórias de vocês E é isso, Marquinhos, antes de começar a morrer Sei que o moleque é foda, velho, adeus Pô, era pô, tá lá postado Mas deu camisa lá poste não, viu? Música do Marquinhos É foda, pô Me apresenta, meu irmão O quê? Música do Marquinhos Eu tô contando meus malotes, mano, eu saí da lama Usando lacoste todo final de semana XR é no meu porte, meu trabalho é fazer grana Sabe que eu deixo forte, vai vestido de cabana Tô contando meus malotes, mano, eu saí da lama O inveja bate e volta, não ligou pro comentário Dá com a língua nos dentes, pra mim ser é um otário Eu tô pique, astronauta, voando acima do céu Estando e bordando a vida, parecendo um pincel Tropa, montei o caminho, eu não quero desandar Se não tô de lacoste, eu vou trajar a titular Me chamo de playboy, esse é meu dia a dia Vê o marketing com dinheiro, mas não vê minha correria De rima na mente, eu tenho um milhão Se me atacar, eu te deixo no chão Rima o dia inteiro, rima toda hora Deixa eu vou rimando daqui a milhão De mente no alto e os pés no chão Se tivesse no mar, seria um tubarão Não tô sozinho, eu tô com os irmãos Juntos da rolé dentro desse carrão Usando lacoste todo final de semana XR é no meu porte, meu trabalho é fazer grana Sabe quem eu tenho de forte, faz vestido ou de cabana Tô contando meus malotes, mano eu saí da lama Unido, 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 salame, minguê De todas as suas amigas escolhidas foi você Unido, 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 salame, minguê A meta desde o início sempre foi enriquecer Me joguei na vida, me joguei de vez Pensando cada passo tipo um jogo de xadrez Tá falando de mim, eu vou zoar vocês Que você não fez em anos, mano eu faço em um mês Quero paz no interior, viajar pro exterior Quero me dar bem na vida e dar uma porte pro avô E pros falsos digo show, pra você não tem amor Mais uma missão cumprida, cê tentou mas cê errou Usando lacoste todo final de semana XR é no meu porte, meu trabalho é fazer grana Sabe que eu deixo forte, faz vestido ou de cabana Tô contando o meu malote, mano eu saí da lama Usando lacoste todo final de semana 161 mil, tá ligado rapaziada? Então é isso, mano, gostei demais Ele tem um talento fora do normal mesmo Então temos que ser sincero Merece o reconhecimento possível Copando dá pra edição, é muito suave, via Coré mano, imagina mesmo o fit com o don like, tá ligado? Não, um like também tem um flow assim, tá ligado? Porra, piado, coré mano E tem vários menores também que tem Uma correria do que ele que tem um flow muito espetacular, tá ligado rapaziada? Mas não tem o reconhecimento possível Porque infelizmente, mano, muitos artistas que estão lá no patamar Também já tiveram aqui, tiveram ajuda também pra poder tá lá Mas infelizmente, muitos deles não olham pra baixo Pra poder ajudar o próximo, tá ligado rapaziada? Só vê, acabou, acabou Mas não, mano, você tem que postar, tem que ajudar Tem que repostar, tá ligado? Vai ajudar o próximo E o Marquinhos que anda muito O bagulho que eu falo pra ele aqui, mano Pra ele não ver se o sonho dele Porque ele vai longe pra caralho Com tudo o respeito, rapaziada O meu não tem um flow muito diferenciado E o bagulho que eu falo pra você, mano Que caralho, via Qual é, mano? Ele canta demais, mano Mano, eu fiquei tão impressionado com o flow dele Que teve algo que até me assustei, tá ligado? Dá uma conversa de flow dele Uma das coisas que eu me chamo de são foi isso E caralho E fora que o dia foi incrível, mano Ficou incrível também a sincronização, tá ligado? Se vocês perceberam É... E rapaziada Muitas pessoas quando vocês estiverem lá no torno Vão falar assim, caralho Essa mulher deu sorte Mas nunca vão ver o correio de vocês, tá ligado? Não vou ver o que eu falo pra vocês Então se inscreve, deixa muito like Valeu rapaziada Tamo junto é nóis Valeu Até o próximo vídeo Fé